Usar a criatividade para desenvolver programas e serviços que melhorem a educação no Brasil. Esse é o objetivo do Hackathon Dados da Educação Básica, uma maratona para hackers, programadores e desenvolvedores. Os participantes poderão desenvolver produtos como programas, sites e aplicativos para celular. As inscrições vão até o dia 15 de março. O evento acontece em Brasília entre 12 e 14 de abril. E os vencedores vão receber bolsas para colocar os projetos em prática. O evento é organizado pelo Inep e todos os detalhes estão na internet.